E aí galera, o que acharam do meu novo som lendário? Isso aqui já começou a Copa do Mundo, daqui a pouco acaba e já tá perdendo o hype. Mas o que acharam também do meu novo corte de cabelo, tá? Tô bonitão, tá rapaziada? Hoje o vídeo não é para betas, tá? Pega o double biceps do Shandong. Desalando energia, tamo junto. Tivemos aí um novo jogo que não é para betas, é para sigmas. É o Free Fire para Sigma, Free Fire e Sigma. Na real não é do Free Fire, mano. Eu quando ouvi esse jogo eu falei, pô, deve ser um Free Fire com textura. Mas não, o cara literalmente piratearam. É que ele é o Bombapete, 100% atualizador. Literalmente o Bombapete do Free Fire. Uma mistura de gráfico de Fortnite com Free Fire. Hoje é isso que nós vamos testar. Para vocês terem uma ideia que o jogo é tão cópia que eu fui procurar aqui na Play Store. Eu já não achei, tá ligado? Você não acha mais na Play Store. Então eu tive que vir aqui no canal do Gugu Liberato. Tô brincando, não é o Gugu Liberato que Deus não tenha, grande Gugu Liberato. É o canal do Gamer Hard. Tá aqui, atualizado o Sigma. Como baixar e instalado. Tive que baixar uma versão por fora da Play Store. E provavelmente vou perder meu verificado de estar fazendo esse vídeo aqui. Então quero que você pelo menos deixe o like aí para me ajudar. Já que provavelmente a Garena vai ficar pistola. Meu nome aqui vai ser Rafão Pitibu. Rafão Pitibu. Ele mesmo. Let's go. Rafão Pitibu tá na área. Meu Deus, cara. Mas os caras hackearam literalmente os arquivos da Garena e fizeram isso aqui. Porque é exatamente igual. Ó, tem o correio. Boas-vindas ao teste beta. Esse beta aqui que eu não sei se vai durar muito tempo. Porque a Garena vai chamar o Celso Russomano. A primeira coisa que eu sempre faço no jogo é isso aqui, ó. Venho no som e tiro a música. Odeio música de jogo. Se você é assim também, comenta aí. Eu odeio, cara. Mas quando a música é alta. Beleza, já estamos aqui. Vamos explorar o que tem no correio. Ganhei 500 fragmentos do personagem. Ó lá. Charakter, legal. Cara, sinceramente, eu gostei pra caramba. Eles misturaram um pouco da textura do Fortnite aqui no Free Fire. Se eles não tivessem feito tão igual. Pelo que parece é que eles copiaram cada milímetro do jogo. Eu acho que eles não seriam processados e poderiam continuar com o jogo no ar. Mas desse jeito que tá aqui que eu vi nas gameplays. Com os mapas tudo igual. Deixa eu ver se tem os mapas, ó. Battle Royale, Fetch Out. Tem aqui exatamente a mesma coisa, tá ligado? Ó lá, a Clock Tower. A Clock Tower do Paraguai. Meu Deus, cara. Os caras literalmente devem ter pegado o arquivo de mapas do Free Fire e modificado só a textura. Vamos ver os personagens que eu tenho desbloqueado. A menina, que ela tem a camuflagem. E o cara aqui que ele tem o Guardian Shield. É uma versão americana, né? Critics and Parade, Failure's Dead, Black. Ih, será que é tipo Fortnite? Ah, o Blox, ele fala o gelo, né, cara? Já vou upar aqui meu personagem. Já dá pra gente deixar ele no máximo? Tá, tá level 3. Será que a gente já tem alguma roupinha aqui nesse jogo? Opa, a gente já ganhou uma roupinha aqui, ó. Toma. Aí, já bota aquela calção azul. E ó, que lindo, Rafa, eu gostei. Tem os carros aqui, a motinha, as paradas. Ó, tem algumas coisas que parece que não é tão copiado. Mas ainda assim, deixa bem na cara que é literalmente uma versão trabalhada em cima de algo que já era da Garena, velho. Não tem como dizer que não é copiado, mano. É muito igual. Tá, vamos pra parte boa. Vamos tentar puxar uma partida. Coisa que não tava dando lá no Free Fire da Garena. Aqui tá puxando partida, hein. Será que o Rafa vai migrar, hein? Beleza, rapaziada. Já puxou a primeira partida aqui. E, mano, é muito igual o Free Fire, na moral. E é aquela última atualização que eles pegaram. Os caras na cara de pau mexeram aqui, botaram o Fortnite misturado com o Free Fire. Isso aqui é o jogo, é o Sigma. Isso aqui é o jogo pro Sigma. Pra versão mais evoluída dos seres humanos. Olha lá, olha lá, o aviãozão, o aviãozão. Eu vou jogar aqui, mano. Tá muito improvisado. Eu não consegui nem colocar a mira pra tirar no botão esquerdo do mouse. A minha gameplay vai estar movimentando, mas os tiros vão estar tudo torto. Mas o importante é... Nossa, olha esse mapa, rapaziada. Nem vou terminar o que eu tava falando, porque esse mapa aqui é literalmente a textura do Fortnite em cima do Free Fire. Eu não entendi nada. Eu não sei se vai rolar processo. Eu não sei se eu vou tomar uma camassada de pau da Garena de tá gravando isso aqui. Mas tudo pra vocês, né. Se for pra trazer entretenimento pra vocês, eu boto a minha cara justa aqui de perder minha Mel Banner. De tomar a camassada de pau da Garena pra testar esse novo conteúdo aqui. Porque conteúdo tá faltando, né, mano. Principalmente a gente que é emulador. A gente vê um conteúdo novo, a gente já vai louco. Vou cair aqui em cima de... Ó a Factory, meu irmão. Mexeram na Factory? A Factory tá a mesma coisa? Será? Eu não caio muito em cima da Factory? Esse negócio aqui não tinha. Olha, eu vou confessar pra vocês. Quando eu vi os vídeos disso aqui rolando, eu achei que era textura. Igual os caras fazem do Minecraft. Mas não é. Ó, já tá aqui o primeiro gel. Gastei o gel à toa, cara. Só o gel, rapaziada. Parece que o gel pra você usar ele, você já coloca ele direto. Parece que não tem como posicionar o gel. Não sei. Talvez é eu que sou burro e não soube fazer o bagulho direito. Vamos ver? Ó o subidão de capa do Space 12. A minha move não tá idia nesse negócio aqui, não. Deixa eu ver como é que é a mira. Ó a mira disso aqui. Mano, é muito a mira do Fortnite, cara. Eles literalmente lançaram o Fortify aqui, rapaziada. É tudo com matemática Fortnite em cima dos gráficos de Free Fire. Ó lá, já tem um cara do lado do barril ali. Ai! Ó, meu irmão, a animação de dano é exatamente o Fortnite. Pra quem já jogou o Fortnite tá ligado. Ó, já tem cara aqui. Rapão, vambora, garoto. Pra movimentar pra cima deles. Vamos dar aquela movimentada. Grudar na jugula e chacoalhar. Pera aí, rapaz. Vambora, rapão. Trabalha. Ai, ai, ai. Pera aí, pera aí. Como é que eu atiro? No escopo. Cadê o no escopo? Nossa senhora! No coco. É no escopo no coco. Tá! Ele vem! Opa! E essa sirene aqui? É sirene de presídio, cara? Sirene de cantina de colégio? Tá bom. Vamos seguindo aqui, vamos seguindo aqui. Tem mais cara por aqui pra gente tentar. Opa! Ó o tiro, ó o tiro, velho. Vamos chegar com a Vador no peito aqui já. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Nossa senhora! Mas não dá pra saber quando é capa, velho. Será que fica vermelho quando vai na cabeça? Deixa eu ver. Tenta dar uma bala no cu. Eu sei que passou alguém aqui. Olha lá, olha lá. Tiro, 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 tiro. Já vai pra cima, rapaz. Vai, vai pra cima dele, garoto. O Roto vai agarrar na jugula e chacoalhar agora. Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Será que ela tá me vendo? Já vai aí, ó. Opa, opa. Já vai outro pra saca também. Tá, deixa eu pegar uma arma de subir capa pra mim ver se tá subindo. Ah, mano, não é possível. A única coisa que fizeram de diferente foi tacar as texturas do Fortnite aqui. Deixa eu ver o bonequinho. Ó a cara do bonequinho. Será que tem emoji? Olha lá, olha lá, tem um cara na frente aqui, tem um cara na frente aqui. Bora dar o subidão de capa nele. Vai! Opa, girou de um lado, girou do outro. Chamou na perna boa. Ambalha! Nossa, lei peito, lei peito, né? Correu, correu, correu. E é o mesmo comportamento dos botecos da Garena. Vamos ver se a gente acha uns player aqui também. Só tô matando o boteco. Olha lá, olha lá, olha lá. Calma. Movimentação do Huok. Nossa, tá muito zoado o meu analógico aqui, moleque. Quero subir um capa, meu Deus. Cara, subindo, eu tô tendo que atirar no F, eu não consegui... Colocaram uns efeitos sonoros novos. Até agora tá tudo legal. Tô gostando de ver. Meu Deus, esse gás já tá a mil, mano. Aumentaram a velocidade do gás também, cara. Que que é isso? Segundo gás já tá matando. Segundo gás já tá arregaçando o cara, velho. Bora, 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 bora. Pelo amor de Deus, tem que chegar ali. Chegamos, eu achei que essa save já ia me empacotar, mano. Deixa eu relar aquele kit. Opa. Opa. Tem um descendo. Tem dois descendo. Não subiu um capa até agora. Agora vai o capa. Hoje é só capa. Ai. Ai. Dobrezeira belão. Que lindo, rapaz. Calma aí. Ai, o apelão tá a solta. O apelão tá a solta. Pera aí. Pera aí. O apelão tá a solta. O apelão aqui, ó. Meu Deus, cara. Aquele cara descendo da escada ali que nem um aposentado. Eu não tô conseguindo subir um capa. Dispar as duas. Dispar as duas pra ser bonito. Só no peito, moleque. Deixa eu pegar essa VSS aqui. Vamos jogar de VSS. Vamos dar uma explorada também no mapa pra gente ver. Ó, o drop mudaram a cor do drop. As anteninhas aqui mudaram a textura. As árvores aqui tá muito árvore de Fortnite mesmo. É tudo do Fortnite. Os caras pegaram a sacola, trouxeram todas as vegetações do Fortnite e botaram aqui. Tá, coisa legal de ver. Ah, tirolesa que vai pra Clock Tower. É, mano. É textura, cara. Literalmente, os caras não fizeram outro jogo. Eles pegaram o Free Fire e colocaram textura em cima. Mas lançaram tipo um APK como se fosse um jogo exclusivo. É por isso que tomaram o processo. Já não tá nem na Play Store aí pra baixar. E a Gareno que vai ficar bravo com nós aqui. Os criadores de conteúdo que tá gravando isso aqui, menor. Então já vale o seu like aí, menor. Opa. Arnilok, rapazão. Deitamos. Primeiro capa, hein. Pelo menos um capinha na gameplay pra ficar bonito, tá. Já tá vindo outro ali. Já tá vindo outro ali. Tá tão deitando os caras na camassada de pau aí, menor. Nossa senhora. Quase que a caixa cai na minha cabeça. Quase que eu... Opa. Tá vindo com a boca seca. Calma. Opa, botou gel. Botou gel. Aquele ali é player. Aquele ali é player. Aquele ali eu vou ter que saber jogar, hein. Mano, eu tô com o emulador tudo desconfigurado aqui. Tô parecendo os botecos que aparecem no vídeo do Rock. Opa, já dei um. Vou dar no peito mesmo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Que gelo duro feio. Que gelo duro feio da misera. Pera aí. Jogou de um lado, jogou do outro. Pera aí. Agora a gente vai largar o tijolo no moleque aqui. Bora, Rafa. Ah! Meu Deus. Aquilo ali era um boteco da pior raça, hein. E a sirene do colégio tocou de novo. Jogou do lado, jogou do outro. Agora na perna, na boa. Ai. Tô travando, moleque. Tá, rushei, rushei. Meu Deus. Eu fui avançar o gel, taquei o gel na minha cara. O negócio tacou de louco. Calma, calma, calma. Vou rushar. Gel abaixado. Toma. Primeiro gel abaixado colocado com sucesso. Ele já viu que nós é pro play. Ele já viu que eu sou pro play, tá? Você já percebeu que não é qualquer um que você tá enfrentando, não, tá? É um pro play de qualidade máxima, tá? Ai. É um pro play de qualidade máxima. Ai. Pera aí, eu vou rushar nele aqui. Vou ter que rushar esse cara. Pelo menos que o cara é bom. Tá rolando a revolta dos botecos aqui. Mano, eu vou ter que rushar nesse cara, velho. Muito bem. Esse aí foi o novo Sigma. Eu não consegui fazer uma gameplay decente nele. Porque eu não consegui configurar direito o emulador. Mas é isso. Deixa o seu like. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.